Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no último meu canal. Eu sou o Ricardão Alfacinha e aqui podes encontrar vlogs, motovlogs, reactos, divulgação da cidade de Lisboa, viagens e muita, muita outra coisa que às vezes dá-me na veneta e faço e pronto, olha... maluco, o que é que tu queres? Pronto. Lembro-vos também que tenho uma campanha de 250, tenho 250 subscritores. Nós já estamos nos 930, portanto, se faz favor toca a carregar aqui no botão também, antes de vos dizer a campanha, toca a carregar aqui no botão, se faz favor vermelho, se está vermelho torno e no cinzento é só carregar justamente na subscrição, está bem? Isso ajuda imenso, pá, porque isto começa a ser monetizado e nós estamos precisar, estamos na época da pandemia, toda a gente precisa de dinheiro, bebê, 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 bebê... Para o visto. Mas pronto, falando da campanha, assim que esta pandemia passar, eu já devia ter feito isto, mas assim que esta pandemia passar eu vou uma IPSS, uma não, quatro, a queda de 250 era suposto eu ir a uma. As coisas não se proporcionavam dessa forma, tenho neste momento agora estado a portular um bocadinho por causa da pandemia. Já fiz alguns contactos prévios, mas devem ter ido para o Galheiro, porque, epá, esveiram-se companhia, e portanto foi uma coisa assim um bocado, epá, ingloria, porque eu ia mesmo começar a fazer as que já tinha programadas, pelo menos as primeiras 4 instituições que estão cá em baixo. Caputo! Vieram os estados de emergência, os estados disto e daquilo e daquilo e daquilo e não conseguiu fazer nada, pelo menos em Portugal estamos assim, vocês estão indo ao Brasil não sei, mas deve estar quase a mesma coisa, não é? Brincadeiras também à parte, portanto, façam favor também nas redes sociais que estão a passar para aqui os links, não é, olha que vocês, olha que bonitos, ou seja, estão aqui a aparecer, se vocês quiserem ir escravinhar, na descrição estão lá os links diretos, portanto basta só carregar nos links que eu tenho lá as coisas. E sem mais demoras, vamos para aquilo que hoje eu vou falar, porque sim, eu ando à procura de casa e dei-me conta que está impossível, não é? Pronto, eu tenho uma das casas, são as casas mais incríveis do mundo, eu tenho 12, só vou falar de 6 em princípio, se querem ver as outras 12, façam muitos likes, se eu tiver pelo menos 100 likes nisto eu faço segundo, segundo episódio sem reclamar, está? Isto é por mínimo 100, pá, de 900, 100 não é nada, vá lá. É a primeira vez que eu faço uma meta é que curti a brava, mas curtia mesmo que a malta que vê os meus vídeos, que fizesse like e assim eu posso perceber se sim ou se não. Porquê que eu escolhi também este tema, para além de andar à procura de casas, eu escolhi arquitetura, sei bem o que é que é projetar uma casa, sei, não é fácil, diga-se passagem, não é só fazer o boneco, há muita coisa envolvida por trás, há muito conhecimento necessário. Enfim, falando no tema do vídeo, quem nunca sonhou em morar em uma casa inteligente que nos faz serviços domésticos e que ainda gira à volta do sol, na direção do sol, parece uma coisa do outro mundo, não é? Mas não é bem assim, os proprietários destas casas que vos vou mostrar têm isso e muito mais, aliás, cada vez mais as soluções são mais ecológicas, mais amigas do ambiente e também mais pró-natureza, uma das coisas é justamente esta questão do sol, quanto mais só-lo apanhar, mais quentinho fica, isto no inverno dá muito jeito, no verão não tanto, pelo menos para nós portugueses, no Brasil então não vale a pena, tá? Esqueçam, abdiquem, abdiquem disso. Vamos conhecer portanto as casas mais incríveis e únicas do nosso planeta e quem veja para algumas, meu Deus, eu gostava, tá? Gostava imenso. Se tivesse dinheiro, se assim tanto cheio dele. Portanto, Heliodon, França. A casa girassol que acompanha o sol. Esta casa é bioclimatizada, criada pelo design de um francês, Eric Masser, que consegue aproveitar o sol ao máximo girando quando está frio. Portanto, a casa se está fria, ela vai girando toda ela para um lado onde o sol estiver. Espetáculo! Se isto for então movido a eletricidade gerada por painéis solares, olha, cinco estrelas. Vou fugir dele quando está demasiado quente. Hum, afinal, é inteligente. É isso mesmo que eu disse. Ela é inteligente. Portanto, quando o sol está... Tipo, verão. Foge do sol e faz sombra. Inverno, faz justamente o contrário, porque precisa-se de calor. O Heliodome, assim se chama, como ficou apelidado o projeto, fica em Croceville. Presumo que se diga assim, fica no norte de França e é parecido a um gigantesco relógio de solo tridimensional. Outro. Este é muito conhecido pelas suas formas. Habitat 67, Montreal, Canadá, a Mona Lisa da arquitetura para muita gente. Exatamente. Sim, é verdade. Eu confesso, não é bem, bem, bem o meu estilo, mas reconheço funcionalidade aqui nesta treta. Sem dúvida alguma. Ok? Aí, ó. Tiro o chapo. Localizada numa península criada para levar o nome de Sites du Havre, presumo que se diga assim, porque não querendo dar falas as duas línguas, inglês e francês. O Habitat 67, ou 67, projetado por Moss Study, em parceria com a McGill University, rapidamente se tornou num pavilhão invadido e admirado por milhares de pessoas de todo o mundo, mesmo este sendo, então, residência temporária para algumas pessoas. Este complexo residencial tornou-se um lugar para 148 famílias que fizeram dos cubos pré-moldados os seus lares. Esta comunidade ficou conhecida em todo o Canadá por seu estilo e qualidade de vida. Eu sou um bocado contra o cubic-by-cubic da arquitetura, se é que posso dizer que haja um estilo assim. Acho que acabei de inventar uma cena, porque cubismo não é isto, ok? Há uma mania de dizer que cubismo é isto. Não é... cubismo é outra coisa. Próxima casa. Quem não gosta de Pacman? A minha geração, que jogou Pacman, a vida inteira, vocês percebem o que eu estou a dizer, não é? Pacman agora tem uma casa. E foi assim que a coisa surgiu. Eu acho uma coisa de pintura, acho que parece mais uma coisa de ovni do que propriamente a casa do Pacman. Mas pronto, tudo bem, vale o que vale, a arquitetura é uma abordagem à vida do Pacman. Esta casa espetacular foi construída por um verdadeiro fã sueco do famoso jogo Pacman. Ele, juntamente com a sua família, vive num verdadeiro monumento e maravilha de todos os turistas que por ali passam. Também não é para mais, não é? E isto também, se vocês repararem, tem muito daquela situação da Dome House, para quem conhece. Se não, eu deixo o link na descrição que é para não estar a fazer muita edição, está bem? Esta, apesar de ser muito cúbica, eu era capaz de morar lá. Viva a luz, mesmo. A Casa dos Espelhos Itália faz parte, portanto, de uma paisagem e integra uma paisagem, até porque ela reflete justamente o que está à frente dela. Incríveis casas espelhadas. São casas para passar as férias, cuja forma se assemelha a um livro aberto. As partes externas do edifício são totalmente cobertas por vidros espelhados que refletem os pomares de maçã que cercam as residências. O céu e os elementos naturais do lugar se multiplicam refletidos nas superfícies da estrutura, mas para evitar a colisão de pássaros nas paredes, e olhem que isto é verdade, foi adotado um sistema de estratificação de revestimento UV. Ou seja, isto refletia tanto, mas tanto, mas tanto, que os pobres passarinhos... Pau! Chum! E esta é a última casa que eu vou mostrar. Há mais, há muito mais giras até no próximo episódio, se vocês quiserem. Vamos reventar então aqui o botão do like, pá. É que eu disse. Faz muita falta aqui no meu canal, mesmo muita falta. Maquel Hobbit House, República Checa, a casa perfeita para os hobbits. Esta casa mecânica do tipo de hobbit na República Checa ganhou muitos prémios por ecovida e ecohabitação. Levou quase três décadas para ser construída, chiça, mas certamente será usada por muito tempo. Malta, há muitas coisas bonitas no mundo, pá. Portanto, explorem também um bocadinho da arquitetura, é muito interessante, é muito gira. Foi uma das coisas que me apaixonou pela vida. Tenho pena de não ter acabado o curso e, quem sabe, um dia volte. Gostava de terminar o curso, estou-vos muito sincero. E ando a pensar, em vetar isso quase todos os dias, como é que eu vou voltar. Mas, enfim... Se este canal for para a frente, eu tenho dinheiro para instruirem. E aí, se achar por aí. Vá, trocar a subscrever. Não é? Você já deve ter ouvido pelo menos umas 4 ou 5 vezes durante este vídeo, sei lá. Portanto, relembro também, portanto, da campanha de 250 em 250 subscritores. Relembro que, portanto, vou fazer um voluntariado que está para breve, se esta pandemia acabar. Por favor, acabe com isto, já chega. Já chega, estamos presos. Não é por causa disso, deixamos fazer as meiras. Portanto, se não és um subscritor, como já disse, botão aqui em baixo. É carregar, se faz favor. Ativa o sininho. Deixa like, como eu já pedi, 100 likes, se faz favor. Há uma meta. Pão! 100 likes, se faz favor. E, também, deixa o teu feedback com um comentário cá em baixo. Segue nas redes sociais, elas também estão a aparecer, como estás a ver agora. E, também, lá em baixo, nas descrições, tens os links diretos para poderem fazer justamente o follow no Instagram, a seguir também no TikTok, é verdade, portanto, follow, fazer like na minha página, assim, do Facebook, e este é o Ricardão Alfacinha que vos apresenta, que vos diz muito calorosamente até para a semana e siga a dança! Tchau! E, pronto, maltinha, o botão da esquerda é o vídeo mais recomendado para vocês, o botão do meio é para subscreverem o meu canal e o lado direito é a playlist de todos os vídeos do canal. Façam-me uma baratona, Ricardão Alfacinha e vão gostar. Sigam-me também nas redes sociais, os links estão nas descrições. Siga a dança! Tchau! Tchau! Tchau!